Você sabia que polinômios é um assunto praticamente certo na prova da ESA? E você sabendo esse assunto vai sair na frente de muita gente? Não? Então vem comigo que agora você sabe. Eu sou o Renato e eu vou te ensinar polinômios para a ESA. Vou te mostrar nessa aula o que você precisa saber, quais principais tipos de questões que caem na prova da ESA todo ano. Então, agora, vamos lá! Só um detalhe, baixe o material da aula que está aqui na descrição para você acompanhar o que fica melhor, tá bom? Vamos lá, galera! Vamos direto nas questões que eu vou te dar vários bizus aqui para tu matar as questões muito rápido, tá? Deixa eu fazer minha divisória aqui. Uma grande dificuldade do aluno é Eu não consigo interpretar as questões, Renato! Por isso que no método MPP, a primeira técnica que nós ensinamos é o método 250. O que é o método MPP? É o nosso método de ensino, tá? O que é o método 250? É onde você aprende a interpretar as questões. Como? Sublhando! Vamos lá! Se a maior das raízes da equação... Tá aqui a equação... Opa! Já sei que é o polinômio. É igual... A soma das outras duas... Então, a maior é igual à soma das outras duas. Então, o seu valor é divisor de... Então, deixa eu apagar aqui. Então, o seu valor é divisor de... Ó, o valor. Galera, olha pra cá. Ele tá falando... Ó, o método 250. Eu já sei que é polinômio. E eu já sei que vou ter que sair pela soma das raízes. Por quê? Ele falou que a maior das raízes é igual à soma das outras duas. Então, eu vou botar aqui o polinômio... X ao cubo... Menos 6X ao quadrado... Mais 11X... Menos 6 igual a zero. Show de bola! E ele falou que a maior das raízes é igual à soma das outras duas. Eu vou botar que a maior é X1, tá? São três raízes. Eu vou botar que a maior é X1. Então, X1 é igual a X2... Mais X3, beleza? X1 é igual a X2 mais X3, beleza? E aí, por que eu vou sair pela soma das raízes? Porque quando eu somar X1... Mais X2 mais X3... Relação de Gihar, né? Isso é menos B sobre A, né? Então, sempre tem que estar com a relação na mente... Porque cai muito, tá? A soma das raízes... De uma equação polinômica... De uma equação polinomial de grau 3... É menos B sobre A. Ou seja... Como é que vai ficar X1 mais X2 mais X3? Vai ser menos B sobre A. Quem é o B? O B é quem está com a letra ao quadrado. Ou seja, o B é menos 6. Então, vai ficar menos... Menos 6 sobre o A, que é o primeiro lá, né? Então, fica X1 mais X2 mais X3 igual a 6. Maravilha! Então, galera... Nós sabemos... Que a soma das raízes... É 6. E agora, Renato? O que eu vou fazer? Galera, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Vou até apagar esse daqui. Tá vendo aqui, ó? X1 é X2 mais X3, ó. Olha pra cá. Substitui, ó. Olha que lindo. Aqui não tem X2 mais X3? Isso é X1, né? Então, olha que lindo. Vai ficar X1 mais X1, que é a mesma coisa, igual a 6. Coisa linda! Achei que eu queria. Pegou o bisu? Então, isso vai ficar duas vezes X1 igual a 6. Logo, vou vir pra cá. X1 é igual a 6 dividido por 2. Logo, X1 é igual a 3. Acabou. X1 vale 3. Acabou. Isso é o que eu tô querendo. Por quê? A maior da... Então, seu valor é divisor de a maior das raízes, né? 3. Agora eu tenho que ver. 3 é divisor de quem? 3 é divisor de 10, galera? Não. Divisor é porque divide, tá bom? 3 é divisor de 16, galera? Não. 3 é divisor de 18? Sim! Então, marco o V da vitória na letra C de... Eu na ESA. Eu na ESA, com MPP. Com MPP, eu vou pra ESA. Melhor. Beleza? Então, matamos a primeira. Vamos lá pra segunda. Vem comigo, ó. Vem comigo. Fazer aqui a divisória. Se você é aluno do grupo dos 5% do nosso curso da ESA, não perde tempo, tá? Você vai ter acesso ao resumo com todas as minhas anotações. Todas as anotações dessa aula vai estar lá no curso pra você, tá? Então, vamos lá. Seja A igual a menos 2, menos 1, 1 e 2. O conjunto formado pelas raízes de um polinômio PX do quarto grau. Então, o polinômio do quarto grau. Se o coeficiente do termo de maior grau de PX é 1, o termo de maior grau é o X4. Então, aqui é um coeficiente, tá legal? Então, o termo independente. Meu Deus! O que é termo independente, Renato? Usamos o método dos 50 de novo. Sabemos que é polinômio. Ele é do quarto grau. O coeficiente do termo maior é 1. E ele quer o termo independente. O que é o termo independente? Por exemplo, voltando nessa. O termo independente é aquele cara que tá sozinho. Abandonado. É o cara que não tem letra, né? O cara que tá sozinho. Aí você... Meu Deus! Deixa eu até escrever aqui o método dos 50. Aí você... Meu Deus, Renato! Como eu vou saber... Encontrar isso? Galera, aí você precisa saber que... Uma coisa... Tem um bisu muito bom. Vem comigo. Não vai embora, não. Tem um bisu muito bom. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Que todo polinômio... Vou botar aqui PX, né? Ele pode ser representado por... X menos X1. X1 são já esses, tá? Vezes X menos X2. Vezes X menos X3. Vezes X menos X4. Beleza? Perdão. Por que eu parei no X4? Porque esse é de... Quarto grau. Se fosse quinto grau, já tá X5. É o que que tu faz? Esse polinômio, o PX... Ele pode ser igual... Substitui X menos... Menos 2, que é a primeira raiz. Vezes X menos... Menos 1, que é a segunda raiz. Vezes X menos 1, que é a terceira raiz. Vezes X menos 2, que é a quarta raiz. Menos com menos, galera, dá mais. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar PX igual... X mais 2... Vezes X mais 1... Vezes X menos 1... Vezes X menos 2. E aí, você pode desenvolver esse produto aí... Para chegar no teu resultado. Mas aí entra o bizu. Qual é o bizu? Toda vez... Que o coeficiente do termo... De maior grau for 1... O termo independente... Vai ser igual ao produto desses caras, ó. Acabou. Só fazer essa conta. Vai ficar 2... Vezes X menos 1... Vezes X menos 1... Vezes X menos 2. Esse é o bizu. Beleza? E se dá certo isso aí para só toda vez, Renato? Só toda vez, tá? E aí, essa conta vai dar 4. Acabou. A resposta é 4. O termo independente é 4. Morreu. Marco V da vitória. Letra B. Muito bom. Beleza? A partir de agora... Que nós já conhecemos esse bizu, galera... O que a gente vai fazer? Toda vez... A gente já vai direto, ó. Toda vez que... O coeficiente do termo de maior grau for 1... E pedir o termo independente... É só multiplicar aqui as soluções, ó. As raízes. Menos 2 vai dar no mesmo. Menos 2... Vezes menos 1... Vezes 1... Vezes 2. Precisa nem armar aquilo. Eu armei para você saber que aquilo existe. Mas aqui está o resultado. 4. Acabou. Anota isso aí, meu filho. Anota. Anota isso aí... Para você não errar. Zero trauma? Deixe seu anotado para você não errar. Beleza? Isso aqui, galera... É exatamente o que a gente ensina... Para os nossos alunos no grupo dos 5%. E veja o que eles falam. Porque no curso da ESA... Nós temos um grupo dos alunos que é uma família. Nós vamos trocando ideia. Um ajudando o outro é muito bom. E aí, olha o que eles mesmos falam. Apenas sigam o método. O que não aprendi em meses com outros professores, estou aprendendo em poucas semanas. É absurdamente incrível. E é exatamente isso que nos motiva a continuar. Porque nós sabemos que quem está ali e está seguindo o método vai mandar muito bem. E se você quer vir para o nosso grupo, está aqui. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Toda a teoria de ESA ainda dá tempo? Dá tempo para você vir estudar com a gente. A gente te leva do básico até o avançado. Tu vai arrebentar. Toda a teoria para você mandar muito bem. Está aqui no nosso curso da ESA. Aqui em algum lugar. Está passando nesse momento o link. Compra o nosso curso. E eu te aguardo lá no grupo do WhatsApp. E também na descrição do vídeo tem o link. Beleza? E eu estou te aguardando para você ter também essa evolução. Beleza? Poucas semanas não aprendeu em meses. Então vamos lá. Vamos seguir. Te aguardo no curso da ESA. Se o polinômio P de X igual a papapá, tem X igual a 1. O polinômio. Já sei que é polinômio. Lembra sempre. Vai fazer uma questão. Método 250. Lembra sempre disso. Tá bom? Se o polinômio P de X tem X igual a 1, como uma de suas jáízes. Então é correto afirmar que, meu Deus. O que é que eu tenho que fazer? Galera, quando ele manda para a gente que tem X igual a 1, como uma de suas jáízes. O que significa isso? O que a raiz faz? Quando você substituir no valor de X 1, o resultado é 0. Então, antes de tudo, você tem que encontrar esse A. Como você vai encontrar o A? Substituindo. Onde tem X, você bota 1. Que aí o resultado, que esse polinômio vai ser igual a 0. É isso que a raiz faz. Então, vamos lá. 1 ao cubo mais A vezes 1 ao quadrado. Estou substituindo, tá? Menos 13 vezes 1, mais 12, isso é igual a 0. Renato, isso é sempre quando é raiz. Sim. Quando falar de raiz, faz isso, tá? 1 ao cubo é 1, mais 1 ao quadrado vezes A é A. Menos 13, mais 12, igual a 0. Galera, menos 13 mais 12 dá menos 1. Aí fica 1, mais A menos 1, igual a 0. Cara, 1 menos 1, qual o valor do A, galera? Vou trazer para cá. Qual o valor do A, família? O valor do A é 0. Acabou. Esse é o valor do A. Maravilha. O A vale 0. Deixa eu fazer a divisória aqui grande. Eita, tá torto. O valor do A é 0, correto? Então, como eu sei... Eita, volte. Como eu sei que o valor do A é 0, o que eu vou fazer agora? Eu vou armar a equação. Põe o nome. Então, isso é P de X igual a X ao cubo mais... Vou botar devagarzinho para você entender. 0 vezes X ao quadrado, menos 13X, mais 12, né? Ó, 0 vezes X ao quadrado, né? Porque o A vale 0. Só que, galera, 0 vezes alguém, isso daí vai dar 0, né? Então, na real, o polinômio a gente representa ele assim, ó. P de X igual... X ao cubo, menos 13X, mais 12. Beleza. Então, esse é o polinômio. Agora, tu começa a olhar para a resposta. X igual a 1 é raiz de multiplicidade 2. Galera, multiplicidade 2 quer dizer que X igual a 1 é uma raiz dupla, né? Aparece duas vezes. As outras raízes são complexas não reais. As outras raízes são negativas, na letra C. A soma das raízes é igual a 0. Apenas uma raiz não é quadrado perfeito. Qual é o bizu que eu tenho que te dar para te dar aqui? Você pode jogar o briouro-file, baixar o grau e resolver a equação e encontrar todas as raízes. Mas o grande bizu que eu te dou para tu ganhar tempo... Porque prova tem que ganhar tempo, velho. E é isso que o método MPP nasceu. Para você ganhar tempo, você é direto ao ponto. Como ele fala aqui na letra D, a soma das raízes é igual a 0. Cara, já acha a soma das raízes antes de tudo. Porque se for a resposta, tu já mata. Então, vamos lá. Como é que é a soma das raízes? Acabamos de ver. A soma é menos B sobre A. Quem é o B? Como aqui é X³, o B é quem está com a letra ao quadrado. É o coeficiente. Opa, ele é 0. Então, vai ficar menos 0 sobre 1. Ou seja, a soma vale 0. Olha o tempo que tu ganhou. Marca o V da vitória, letra D. Acabou. Ah, e as outras raízes já matam? Não precisa. Anota esse bizu para achar a soma das raízes. Porque aí tu já mata. Show de bola? Show. Zero trauma? Maravilha. Vamos à próxima questão. Vem comigo. Fazer a divisória. O conjunto solução da equação é... Aí você... Meu Deus! Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Está aqui. Galera, conjunto solução é onde estão as raízes. Cara, tem várias maneiras de você fazer. Mas o bizu... Qual o grande bizu? Testa a soma. Testa a soma. Um grande bizu para as questões é testar a soma. O que você vai fazer? Você vai testar a soma. E vai ver qual dessas opções tem a soma igual a isso. Tá? A soma é menos B sobre A. Vem comigo. Quem é o valor do B? Ele é menos 2. Então, vai ficar menos... Menos 2 sobre A, que é 1. Então, a soma é 2. Pronto. Soma é 2. Vou ver qual das opções tem soma 2. Vamos lá. Letra A. Letra A. Menos 3, menos 1, mais 2. Soma as opções. Menos 4, mais 2, dá menos 2. Está fora a letra A. Letra B, galera. Menos 0,5, menos 3, mais 4. Está fora. Não precisa nem fazer. Não vai dar 2, né? Entendeu? Eu achei a soma através do polinômio. E agora, eu vou somando as opções para ver qual delas tem 2. Aí, se tiver mais de uma, eu vou tentar outra coisa. Vou ver o produto. E assim vai. Tá? C. Vamos lá na C. Menos 3, mais 1, mais 2. Isso daí vai dar 0. Está fora. D, galera. D. Menos 2, mais 1, mais 3. Beleza? Menos 2, mais 1, mais 3. Vamos lá? É, isso daí vai dar. Menos 3, mais 1, 4. Menos 2, dá 2. Opa! A soma deu 2. Aí, eu só vou confirmar a letra E. Para ver se é só ela que tem soma 2. Letra E. Vamos lá. 1,5, mais 3, mais 4. Ih, passou longe de 7,5, né? Então, qual a opção que tem soma 2, galera? A letra D. Marco V da Vitória. Letra D. Tem soma 2. Cara, matou. Olha o tempo que tu economizou na prova. É isso que tu tem que se ligar. Porque a prova vai ser muito concorrida. Então, saber fazer as questões de uma maneira mais rápida vai fazer você ganhar muito tempo. Curtiu esse vídeo? Já deixa o teu like aí se tu curtiu. Pegou esses bizus, meu irmão? Deixa o teu like aí. Beleza? Eu vou ficar amarradão de a gente estar sempre propagando o método MPP. E também, comenta aí como essa aula te ajudou. Beleza? Responde aí para mim. Essa aula te ajudou? Responde aí. Sim ou não? Beleza? Vou ficar amarradão de saber. E agora, uma mensagem para você. Para ser um campeão, você tem que acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Vai aí, velho? Quando ninguém mais acreditar em você, você tem que continuar acreditando. Assim que vai dar resultado. Chole bola? E se você não está inscrito no nosso canal, cara, inscreva-se agora, ative as notificações e venha aprender com a gente. E te aguardo nas aulas do curso. Se você é aluno, vai ter acesso ao resumo. Tamo junto. Para cima deles. Lembra que matemática é para passar. Tamo junto na ESA. Valeu!